A inteligência dos Estados Unidos e de Israel já estão esperando um ataque do Irã. Tudo isso por conta da morte do líder político do Hamas no território iraniano. O Ayatollah Kamenei já disse que o Irã precisa dar uma resposta firme a essa invasão da soberania e, claro, a morte de um líder alinhado ao Irã, que tenha um papel importante na busca da paz entre Hamas e Israel. Israel passou por cima desse viés mais moderado do líder do Hamas e, tudo indica, assassinou ele em território iraniano. A Arábia Saudita disse que a morte do líder do Hamas foi proveniente de um ataque de míssel de Israel que atingiu a mansão onde ele estava hospedado para a posse do presidente do Irã. O Irã tem uma participação importantíssima no equilíbrio das forças geopolíticas do Oriente Médio. Por quê? Os demais países que estão no entorno de Israel, tirando aí o Iêmen, que está numa guerra civil desde a primavera árabe, são todos hoje alinhados aos Estados Unidos e aceitam a presença do Estado de Israel. Tajê e a Síria. A Síria de Bashar al-Assad também contrapõe a presença do Estado de Israel. Mas, porém, entretanto, é um país que hoje se encontra muito mais enfraquecido por conta da guerra da Síria. Bashar al-Assad está tranquilo, não quer se envolver num conflito onde ele poderia perder até o comando do país. A Síria está ali quietinha na dela. Os demais, como Jordânia, o próprio Egito, que tenta fazer ali uma mediação, mas está ali amarrado à política externa estadunidense, que paga uma mesada para o Egito há anos desde a década de 70, tem um papel mais mediador. A Jordânia praticamente é quintal estadunidense. A Arábia Saudita exporta petróleo para os Estados Unidos e necessita desses dólares, o petrodólares, para revitalizar o país e colocar o país aí no novo mapa do turismo mundial, fazendo mais ou menos o que Emirados Árabes fez, o que o Qatar fez, sabendo que o petróleo em algum momento vai ser substituído. Esses países que teriam um papel importante para colocar Israel contra a parede, frente a algumas ingerências terríveis que Israel faz contra os palestinos, não faz. Tá, Jean, mas e o Iraque? Gente, o Iraque é um retalho. Desde quando George Walker Bush invade o Iraque, à procura de Saddam Hussein, toma o território, entrega para algumas minorias, o norte do Iraque está nas mãos dos curdos, dentro do Iraque você tem os xiitas alinhados ao Irã, você tem os sunitas que têm o poder sobre o país. Então é o caos. Mas, se for jogar o jogo geopolítico ali, o Iraque hoje se bandeia para o lado dos Estados Unidos. Então o Irã tem esse papel de contrapor os interesses estadunidenses dentro do Oriente Médio. Não estou falando que é correto o que o Irã faz, que é correto o que o Hamas faz, que é correto o que o Hezbollah faz. Não, mas também não é correto o que Israel faz contra os outros países aqui do seu entorno. É só lembrar das colinas de Golã, que foram tomadas da Síria lá na década de 60 e não foram devolvidas para os sírios. Ainda estão nas mãos de Israel. Fora o ataque maciço de uso de armas muito poderosas contra a população palestina, que aí, cara, é muito, mas muito triste mesmo ver o que está acontecendo com os palestinos. Então o Irã está prestes a atacar. A distância da capital Teherã até Jerusalém é de 1.600 quilômetros. É uma distância muito grande. Seria uma invasão por terra? Gente, impossível. Você ter um deslocamento de soldados, de infantaria, de blindados, em direção a Israel, passando pelo norte do Iraque, que está sob o domínio dos curdos. Curdos barra Estados Unidos. Você tem a presença de soldados dos Estados Unidos aqui. Fora que você vai ter que atravessar toda a Jordânia, que é um país hoje entregue também para os Estados Unidos. Tá, qual seria o ataque então, Jean? Primeiramente, um ataque de mísseis de longo alcance em direção às principais cidades israelenses. Mas um ataque em três frentes. Eu acredito que o cenário é esse e foi isso que o Antony Blink e outras autoridades começaram a desenhar. Que esse ataque pode vir do Irã, pode vir dos Ruts e pode vir do Hezbollah. Porque um ataque em três frentes pode fragilizar o bloqueio do domo de ferro, que é o sistema antiaéreo israelense. Então você vai ter um ataque maciço de três frentes, não de mísseis de grande poder destrutivo, mas mísseis que vão causar aí o temor à população israelense. Lembrando que os mísseis que o Hezbollah tem, os mísseis que o próprio Irã tem, são muito mais poderosos do que o Hamas possuía, que era algo muito caseiro. Aqui você tem mísseis mesmo de característica bélica, de produção militar. Então o ataque vindo de três frentes possivelmente vai desarticular esse sistema de defesa. Por isso que os Estados Unidos já estão articulando uma defesa antes que esses mísseis chegam no Estado de Israel. Então já articulou a defesa na Jordânia, já está articulando uma defesa no Iraque para que esses mísseis não cheguem no território, sejam abatidos antes. Mesma forma que foi o primeiro ataque. Mas o primeiro ataque do Irã a Israel só foi uma mostra. Possivelmente o Irã dê um passo a mais, principalmente os ataques vindos do grupo Hutz e do Hezbollah. Lembrando que esses dois grupos são chancelados pelo Irã. Tá, mas os Estados Unidos não quer que isso chegue nesse nível. Então já pediu para o governo jordaniano conversar com o governo do Irã na busca ali de uma mediação para que o Irã não dê esse passo, não dê essa escalada. Por quê? Qual será a resposta de Israel? Israel vai ficar de braço cruzado esperando um ataque triplo em seu território que possivelmente vai causar ali estragos tanto na infraestrutura, nas cidades, podendo levar até a morte de cidadãos israelenses. Aqui, Israel vai ficar de braço cruzado ou vai dar um contra-ataque logo em seguida? A resposta de Israel frente ao ataque iraniano foi do mesmo peso do ataque iraniano a Israel. Só foi o quê? Um alerta. Então, possivelmente, agora, o negócio mude. Por quê? Você tem a presença de dois outros atores e a violação territorial do Irã por parte de Israel com a morte do líder do Hamas. Esse é o ponto central. O Irã precisa mostrar para o mundo o seu poderio. Porque todo mundo vê a guarda revolucionária iraniana. Ah, o Irã tem isso. Ah, o Irã tem aquilo. O Irã, o Irã, o Irã. E em nenhum momento ele se posiciona. Então, o mundo começa a colocar pontos de interrogação nesse poderio militar iraniano. Se é verdadeiro. Jean, e uma ocupação do território iraniano? Gente, é muito difícil porque toda essa parte do Irã é montanhosa. A parte onde tem a maior concentração de população é nessa região. Desse outro lado aqui você tem deserto. E deserto com uma temperatura altíssima nas regiões mais quentes do mundo. Então, a geografia do Irã é uma geografia muito hostil para a invasão. Gente, isso é histórico, é persa. São grandes guerreiros. E utilizavam essa geografia para o seu bem e conquistavam territórios e não eram invadidos. Então, dificilmente você vai ter ali uma invasão. Mas, lembrando você, que nós temos a OTAN do lado dos israelenses. Então, você poderia ter ali um ataque maciço, um bombardeio dentro do território iraniano. Mas, calma, Vladimir Putin já conversa com o Irã querendo ali dar ajuda a um possível ataque também de Israel. Pessoal, o cenário é muito caótico. Eu gostaria de saber a sua opinião. Desce o dedo no like, se inscreva no canal. E aí, o que vai acontecer nessas próximas semanas entre Israel, Hezbollah, Rutsk e Irã? Irã, será que nós vamos ter uma escalada muito grande desse conflito? Qual será o papel do Hezbollah? Qual será o papel do grupo Rutsk? Qual será o papel do Irã nesse possível ataque a Israel? O Irã precisa mostrar para o mundo esse seu poderio militar? Israel vai dar uma resposta firme e aniquilar o Hezbollah e o grupo Rutsk? E aí, gostaria de saber a sua opinião? Sempre com educação aqui nos comentários. E, ó, você quer aprender geopolítica? Detalhes, não somente desses conflitos atuais, mas conflitos que já aconteceram, como Mianmar, Kosovo, como os conflitos que envolvem o Cáucaso. Quer entender as eleições nos Estados Unidos? A presença das Farcs, a Geopolítica da América do Sul, comigo, Geografia, com aulas completas. Link aqui na descrição, Geopolítica Flix. Vai perder essa oportunidade? Conhecimento hoje é poder. Numa roda entre amigos, uma entrevista de emprego, saber o que acontece no mundo é ponto positivo para você. Geopolítica Flix, aqui na descrição. Tamo junto. Tô preocupado.